A gente vive em espaços internos, seja numa escola, na sua própria residência, num restaurante, num shopping center, enfim, são espaços internos. E quem projeta isso somos nós. Eu acho a nossa área de design de interiores muito significativa, porque estudos apontam que 87% das nossas vidas nós passamos em ambientes internos. Uma grande conquista, eu acho que é o nosso primeiro projeto. Primeiro cliente fechado, primeiro contrato em mãos. Foi um marco na minha carreira, já tinha feito muitos projetos com outras pessoas, mas o meu primeiro projeto solo foi muito significativo pra mim. Foi uma loja de rua, uma loja de moda feminina, em que eu tive que pegar todo o conhecimento adquirido e fazer sozinha. Os desafios que eu enfrentei no início da minha carreira, solo, digamos assim, foi realmente a primeira captação dos clientes e também um pouco de insegurança técnica. Por estar começando os projetos, no início da carreira a gente precisa mais do embasamento, do apoio de colegas. E no início de carreira sempre tem a questão de captação de clientes, movimentar a sua própria empresa, ter clientes que voltem ou novos clientes sempre. Eu acho que pra mim foi algo orgânico, porque eu sempre estive na ativa, sempre estive buscando, fazendo networking. Eu acho que essa é uma palavra bem primordial, você ter contatos de pessoas que vão levar o seu nome adiante e com os poucos isso se torna de forma orgânica. Mas também tem uma rede social ativa, tem um site, isso tudo ajuda muito e me ajudou a impulsionar aí o meu escritório. Hoje o meu escritório tá perto de fazer uma década de existência e isso me enche de alegria. Meu escritório ele tem hoje, além de mim, outras oito pessoas trabalhando, o que exige sim uma gestão e um conhecimento, além de você ser muito bom tecnicamente, a gente também precisa entender sobre gestão e organização. Então um grande marco no meu escritório foi ter me homologado, me afiliado com grandes marcas aí da parte de lojas, como o Pizza Hut, o KFC, Bob's, dentre outros, Correios. Então hoje o meu escritório atende grandes marcas, além de fazer também projetos autorais, que a gente chama. Então são dois formatos diferentes que eu tenho no escritório e eu sou muito feliz fazendo um design de lojas. Eu me considero hoje uma profissional que tá em constante atualização, com muita carga técnica, muita bagagem, até pela quantidade de estudo que a gente tem por trás. Tem um posicionamento muito firme no mercado de trabalho, dentro da parte de design comercial, com uma equipe especializada por trás. E realmente eu encaro o meu escritório como uma empresa e não somente como um ateliê de projetos. Fazendo uma retrospectiva da minha carreira, eu percebi que eu já participei, já estive em contato com aproximadamente 500 projetos. E no meu escritório hoje a gente já fez mais de 350 projetos da minha autoria, sobre a minha responsabilidade. Então são números que eu mesmo fico muito alegre, muito surpresa de estar crescendo e evoluindo tão rápido. Então atualmente eu lidero na base de 15 a 20 projetos simultaneamente. Não estou sozinha, nós temos uma equipe de 9 pessoas, fazendo todos esses projetos acontecerem simultaneamente. Cada projeto tem uma tipologia diferente, uma necessidade especial. E eu fico à frente de todo esse processo. E para a atualização profissional, eu tô sempre muito conectada, muito ligada nas grandes tendências aí do mercado. Grandes feiras, grandes eventos que acontecem em nível nacional e até mesmo internacional. Tudo isso ecoa em como eu projeto hoje em dia, em como eu trago essa essência do que está mais atual para os nossos projetos. E um grande marco na minha carreira profissional foi ter me tornado professora. Em 2018 eu fui convidada para dar aula no Centro Europeu e dividir meu conhecimento e abrir os olhos. Eu acho que eu uso isso tanto para dar aulas quanto para o meu próprio escritório, porque dentro ali do time eu preciso passar o meu olhar adiante, eu preciso ensinar o que eu sei para que as pessoas ecoem as minhas ideias nos meus projetos. E isso foi muito significativo. O meu portfólio de projetos também foi um outro grande marco. E recentemente ter sido nomeado um dos principais projetos nível nacional. Então eu participei do concurso do RDI, que é o Retail Design Institute, que é uma instituição nível mundial, mas que tem sede no Brasil. E ter sido nomeado como um dos principais projetos comerciais do nível nacional, realmente me trouxe a certeza de que eu estou no caminho certo. É o momento que eu decidi ensinar, que eu decidi dividir meu conhecimento. Eu fui convidada para ser professora aqui no Centro Europeu e amei. Acho que a primeira aula foi uma aula muito significativa, um marco. Não me vejo mais longe desse mundo acadêmico, porque estudar sempre fez muita parte do que eu acredito como profissional. Estudar e passar conhecimento, é esse ciclo sem fim. Então, hoje eu sou muito feliz como profissional e como professora. E hoje toda a bagagem que eu vivi e que eu tenho no dia a dia do meu escritório, eu consigo passar para os alunos essa vivência. Eu acho que isso não tem preço. Se eu pudesse ter tido um mentor na minha vida lá atrás, que me pegasse pela mão e me mostrasse um caminho de uma forma um pouco mais fácil, uma metodologia um pouco mais assertiva para o que funciona realmente no dia a dia, com certeza teria me ajudado muito. Então, é o que a gente faz hoje no Centro Europeu, que eu faço, que os outros professores também fazem. Todos nós somos atuantes, nós temos nossos escritórios, nosso nicho de projetos. Com certeza, um pouco de cada personalidade, um pouco do dia a dia de cada um de nós, o aluno consegue absorver. Então, é uma bagagem de conhecimento enorme. Então, apaixonados, design de interiores, apaixonados da porta para dentro, somos os responsáveis por trazermos essa qualidade de vida para as pessoas em espaços internos. Obrigado. 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 Obrigado.